E o fenômeno que iluminou o céu do Piauí na madrugada do último sábado, 13 de julho, deve se repetir durante todo o mês de julho. Olha só, o Tony Black, ele tá ao vivo e tem informações pra gente a respeito desse assunto. Realmente, muita gente se surpreendeu, achou bem diferente, ficou buscando saber do que se tratava. E o Tony Black tem uns detalhes, Black, é isso mesmo? É isso mesmo, minha preferida, Três Oliveira, mais uma vez, bom dia a você e pra quem está do outro lado. Olha, eu estou aqui na casa do professor de Física, o Eduard, e nós vamos conversar com ele. Eu vou começar aqui falando com ele, ele é peruano, mas já está no Brasil, já, inclusive, já pegou a identidade também de brasileiro, né, já é um brasileiro. Mas eu vou começar aqui com ele aqui, no inglês, depois a gente vai para o português. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, com você está tudo bem? Tudo bem. Ah, bem aí, comigo está tudo bem. Agora vamos conversar no português aqui, mais pra nós aqui. No último sábado aconteceu um meteoro aqui no Brasil, no sábado, aí do tamanho de um Fusca. Não é um meteoro grande não, professor? Isso, o meteoro, ele é um fenômeno deixado pela luz, né, que é recurso devido ao atrito de uma rocha espacial com a atmosfera. Então, especificamente, o que aconteceu sábado, né, foi um asteroide do tamanho de um Fusca, segundo os cálculos preliminares, e ele atingiu o céu por cima do Piauí a cerca de 100 mil a 150 mil quilômetros por hora. Aí, essa velocidade dessa rocha espacial é tão grande que em contato com o ar da atmosfera, né, o ar aquece tanto que pega fogo, literalmente, né, aí as pessoas conseguiram filmar essa bola de fogo atravessando o Piauí. E como se transforma? Então, é justamente pelo atrito, né, eu imagino assim, para a população que não tem conhecimento sem física, imagine você andando numa moto na verde, né, a 150 quilômetros por hora, você sente o ar batendo com muita força no seu rosto. Então, multiplique mil vezes isso daí. O ar vai bater tão forte em você que você vai começar a pegar fogo. É isso que aconteceu com as rochas espacial, né. E ainda bem, porque assim ela explode, né, ela queima antes de chegar na superfície e causar algum dano. E se caísse aqui próximo à sua residência, seria perigoso? Sim, pelo tamanho, né, do que aconteceu sábado, se ele chegasse à superfície, provavelmente ele causaria uma cratera e causaria alguma destruição, né. Mas vamos a outra notícia melhor, né. Até o final do mês está acontecendo a chuva de meteoros, que devem ser eventos um pouco menores que os que aconteceu sábado, porém muito bonito de olhar, né. E aí a dica é, não precisa de nenhum equipamento para olhar. A pessoa pode usar o quintal de casa, ficar deitado, basta ficar olhando para o céu de madrugada, que ela deve ver vários risquinhos no céu, várias luzes, né, que popularmente a gente chama até de estrelas cadentes. Mas nada de pedir desejo, tá. Só olhar e... Sim, só olhar... Só olhar e contemplar a natureza, né. Não precisa pedir desejo. Agora, professor, para encerrar aqui o nosso papo realmente muito bom aqui, nós estamos no quintal da sua residência. Aqui fora tem um morro, ali poderia ser um local de observação? Então, é uma parte bem alta, né, dá para a gente ver a cidade toda e realmente dá para ver boa parte do céu, devido também até o morro baixar um pouco a luminosidade de Teresina, né, fica bem escuro à noite, então seria o ideal. Então, esse fenômeno não é para ninguém se preocupar? Não, ninguém deve se preocupar, pelo contrário, só juntar os amigos, pegar uma garrafinha de café e ficar aí à madrugada olhando para as estrelas e apreciar esse fenômeno belíssimo. Olha aí, esse fenômeno belíssimo, olha aí, minha preferida. Eu observei aqui de perto, ele já mostrou aqui, não está mais com o senhor? Cadê aquela parte aqui? Olha só, ele tem inclusive aqui... O que é isso aqui, professor? Fala para a gente aí. Aqui são dois pedaços de meteorito, né, dois pedaços de rocha espacial. Esse daqui caiu na Rússia, esse daqui caiu no Brasil, um pedacinho do Bendengó. E é o que sobra de um meteoro, né, quando ele chega até a superfície, é chamado de meteorito e são pequenos pedaços assim. Inclusive, né, existe a suspeita de que aquele meteoro, né, deve ter causado detritos que devem ter chegado até a superfície, similares a esse. Eu faço parte de um grupo de astronomia, que é o Gráviton. A gente está até organizando uma expedição lá para o sul do Piagui para tentar rescatar, né, procurar pedaços como esses, que eles são muito valiosos quanto à informação, né, porque dá para estudar e saber de que ele é feito e como era o sistema solar anteriormente. Opa, muito obrigado, professor. E como se diz preferida? Preferida, em espanhol é muito parecido, preferida. É preferida mesmo? Preferida. Então diga, minha preferida, bom dia. Minha preferida, bom dia. Oi, bom dia, minha preferida. Volto contigo, que beleza, hein. Nós tivemos aqui espanhol, nós tivemos aqui meteoro, nós tivemos aqui muita coisa boa com o professor. Uma mistura de tudo, né. Professor? Edward. Edward, você, minha preferida. Obrigada, Tony Black, por tantas informações. E olha, uma programação bem especial. Eu acho que dá para fazer até a dois, também de grupo, com os colegas, e realmente apreciar esse fenômeno, essa maravilha, né, uma chuva de meteoros no nosso Piauí. Obrigada pelas informações, um excelente dia a vocês. Black, eu te espero aqui com mais informações. E você sabe que você tem prioridade aqui dentro do nosso Piauí no ar, o nosso ilustre Tony Black. Que maravilha, né, muito legal. Muito legal.